Oh, oh, eu venho a morar, por intermédios de alguém, na noite de ontem foi notificado que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado. Oh, oh, eu venho a morar, por intermédios de alguém, na noite de ontem foi notificado nota de refúgio pra quem não dá valor em lugar, por intermédios de alguém, na noite de ontem foi notificado que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado.